Maquiavel é um pensador da paz, é um democrata e é um republicano. Então, voltando aqui, agora eu vou pegar a terceira grande interpretação, que é um autor do que nós vamos abordar aqui, que é a expressão dessa terceira. Outra versão é apresentada por Rousseau. Rousseau é uma pessoa incrível. Como fala no livro de cabeceira, não é só o Príncipe de Maquiavel, eu tenho vários livros de cabeceira. E o Rousseau, eu tenho dois que eu vou falar com vocês aqui. Eu adoro, adoro ler Rousseau. É poético, é direto, é muito, muito bom ler Rousseau. São duas obras que eu vou iniciar para vocês aqui. A outra versão que é apresentada por Rousseau, ele entende que, na verdade, de forma dissimulada, o objetivo de Maquiavel, ao revelar a prática e de como os poderosos agiam para conquistar e manter o poder, e de fato, instruir o povo para rebelar-se e libertar-se da opressão. Essa interpretação de Rousseau é muito, muito interessante. E no processo da Revolução Francesa, vocês devem conhecer que tem lá as figuras dos jacobinos. A maior parte dos jacobinos eram roussonianos. O contrato social era o livro de cabeceira, era a guia, era o guia de ação do Robespierre. Se não tivesse esse período que a burguesia chama de terror, que vamos dizer assim, o período do poder jacobino, a Revolução Francesa tinha ido para o buraco. Vocês sabem disso. E daí, com Rousseau e com os jacobinos, vai surgir uma corrente de pensamento que chega aos dias atuais, que vai dar origem ao que nós chamamos de social democracia. Vocês acham que o estado de bem-estar social europeu no pós-guerra surgiu do nada? Não, são forças políticas atuantes nisso. O que? Grande parte delas são chamados neo-jacobinos, influenciados por essas ideias de Rousseau, conforme nós vamos mostrar para vocês aqui. Então é muito interessante. Eu acredito que, por exemplo, se houvesse uma educação objetiva, científica, generalizada, isso aqui poderia se transformar em verdade. Agora não transforma por uma série de elementos. Ou seja, quando o oprimido e o explorado conhecem a sua condição de explorado, ele não vota em mensageiro da morte. Ele não vota em expressão da ditadura militar. Ele não sai repartindo e multiplicando fake news e dizendo mentira. Porque ele conhece. Ele conhece. Se ele conhece, ele não aceita. Ele vai procurar se libertar. Então, nesse sentido, se não tivesse, veja que o se, esse conjunto de elementos determinantes, nós poderíamos achar que, além de interessante, ela poderia se transformar em verdade. Mas, como diz, a vida é como ela é. A gente interfere na medida das nossas restrições e das nossas limitações. Então, Rousseau, em uma nota no contrato social, de 1782, afirma ser Maquiavel um homem honesto e bom cidadão. Que, naquele momento de restabelecimento do poder dos médicos, se vê obrigado a disfarçar seu amor pela liberdade. Então, eu vejo aqui, essa é a terceira grande interpretação. E Rousseau não é qualquer um. Ele é um grande pensador, um grande pensador, escreve em diversas áreas, é um personagem polêmico, que escreve sobre a educação. O Emílio, por exemplo, é um dos fundadores da educação moderna. Escreve uma série de obras. E, no nosso caso aqui, escreve duas obras fundamentais, que nós vamos abordar depois com vocês. E aí 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 E aí